Dois bandidos armados, entre eles um menor de idade, fizeram um arrastão num trem da Superbia. Será que virou moda agora? Eles levaram pânico aos passageiros, mas acabaram presos. Pelo menos esses tomaram o bote. Veja. Eles ameaçaram atirando a cabeça do rapaz lá, mandando o rapaz tirar a carteira. Se tentasse alguma coisa ia estourar a cabeça dos outros, que ia matar, que ia isso, aquilo, outro ali. E de vez em quando sempre passaram a arma pra mão do outro ali pra ficar aterrorizando os passageiros. O trem seguia de Santa Cruz, na Zona Oeste, sentido central do Brasil. Por volta das oito e meia da noite, dois homens armados anunciaram o assalto. Aí mandou todo mundo ir pro chão e colocar os pertencedores lá, a carteira, relógio, tudo no chão pra eles irem recolhendo. Dá revolta, dá revolta, muita revolta. Todo mundo tremendo, mulher chorando, até meninas, mulher com criança e tudo lá. Tortura, deita no chão, vindo essa arma aqui, um passava a arma pro outro, entendeu? É, pra torturar mais a pessoa e eu vou te matar. Cerca de 30 passageiros foram rendidos pela dupla. Sete prestaram queixa na delegacia. Aí meu cabelo passei, velho, fiquei provado a ir atirar. Quem falou que ia atirar, mas ainda passou a ir em cima de mim ainda. Eu fiquei quieto. O pessoal saindo do serviço pra ir pra casa, ou então, que nem meu caso, ir no trabalhar, passar por uma situação de terror dessa. Os criminosos desceram aqui, na estação do Maracanã. Foi uma das vítimas quem avisou os seguranças que prestam serviços para a supervia. Depois que a dupla de assaltantes foi localizada, eles pediram ajuda a uma patrulha da polícia militar, que saiu em perseguição e conseguiu prender os bandidos quando tentavam embarcar num ônibus bem próximo daqui. Todo mundo, graças a Deus, recuperaram seus pertences, porque ainda tem a segurança, ainda tem pessoas boas, entendeu? Que faz valer a sua farda. E parabéns à polícia e os seguranças que estavam lá, entendeu? Rafael Patrick Ribeiro, de 19 anos, e o comparsa, de 16, foram levados para a delegacia de São Cristóvão. Dez celulares, um tablet e R$ 486,00 em dinheiro foram encontrados com suspeitos. Além da arma, um revólver calibre .38 usado para cometer os assaltos.